Vamos apresentar o nosso filme, A Chave do Vale Encantado. Eu, na verdade, escrevi esse livrinho em 96 e desde então venho sonhando em fazer o filme. E foi bacana porque ano passado eu virei avô, então ele é realmente um filme de avô. Existe um vale, um vale mágico. Ali moram todos os personagens que habitam o mundo da fantasia. Eu adorei ver os personagens da história de associação. Achei os atores maravilhosos, tanto na atuação, quando eles falaram com a gente, achei eles bem interativos, sabe, falando e conversando com a gente. Legenda Adriana Zanotto